O Wally Alves estava vindo de uma luta ligada, você sentiu que tinha que vir aqui e impressionar esta vez? Não, claro. Acho que cada passo que a gente dá a gente tem que pressionar. A luta passada foi uma luta complicada, mas graças a Deus a gente conseguiu voltar ao ritmo das vitórias claras. Ele disse que sabia que tinha que impressionar. Cada passo que ele faz tinha que impressionar. Ele veio de uma luta difícil e conseguiu ganhar hoje e voltar ao ritmo das vitórias. A última luta foi desculpada para ele? Que as pessoas disseram que ele não ganhou, que ele ganhou uma decisão? Ele sentiu que tinha que fazer uma grande declaração? Ele sentiu que ele fez um bom trabalho nisso? Falando nela, sua última luta foi bem discutida. E você achava que tinha que fazer um bom trabalho hoje? Foi exatamente o que eu fiz, graças a Deus. Desculpa. Realmente sabia que tinha que impressionar. E é isso, vim trabalhar, vim fazer meu trabalho, graças a Deus eu fui certo. E muito triste agora com a vitória e a derrota do Feijão. É isso. Ele sabia que tinha que fazer um bom trabalho hoje. Ele veio fazer o seu trabalho, fazer o seu trabalho. Ele conseguiu muito bem. E ele estava desculpado pela derrota do Feijão agora. O que você acha que está próximo para você agora no UFC? Você é 3x0. É alguém que você gostaria de enfrentar próximo? Ele está pronto para lutar com alguém. Ele vai lutar por seus princípios, lutar por Deus, lutar por sua família, para seu gym. E ele lutar com alguém que o UFC coloca em frente dele. E você só está 24 agora. E você está undefeated, 3x0 na UFC. Você sabe, quanto tempo você acha que vai levar para você ser considerado um dos topos da classe de pesquisa? Ele quer ir passo a passo. Ele não está em急o. Ele está em 3 ou 4 anos. Ele pode conseguir o topo. Ele pode lutar pela bota. E ele acredita que ele vai ganhar a bota.